Sim, venho acompanhando o André Baiza, que é meu convidado aqui na cidade do Rio de Janeiro. Hoje ele é o convidado do programa, mas ele é meu convidado. Está aqui há uns dois meses, veio na época do Carnaval, né? E veio, assim, mais uma segunda vez que ele vem ao Brasil. Vem visitar e conhecer a percussão toda daqui, que é a alma dele, quer dizer, o amor que ele tem pela música e tudo, as origens parecem que estão aqui no Brasil, né? Amor que fica. Como é que é essa história de alemão tocar a percussão? Porque isso rima, mas aparentemente não é uma solução. Não, é uma história da nossa história alemã, eu acho, né? Depois, eu vou falar um pouco mais para trás, né? Depois da Segunda Guerra, nós perdemos nossa cultura um pouco, né? Eu sou a geração, eu nasci em 57, um pouco mais do que 10 anos depois da guerra, né? E a nossa geração está buscando uma nova cultura, uma nova mistura das culturas. Nós não queremos ficar ou ser nacionalistas, né? Mas uma coisa agora, durante a guerra do Golfo, todo mundo poderia ver o que aconteceu lá em Alemanha, com as manifestações. Então, eu, muitos amigos meus, nós buscamos uma nova cultura, uma nova maneira da viver. Então, o Pé com o Sal, para mim, faz parte dessa... Uma nova maneira de encarar a vida, vamos dizer assim. E como te soa a percussão brasileira? Por que esse interesse de vir ao Brasil? Agora você acabou de ficar um mês na Bahia. Como te soa esse universo polirítmico brasileiro? Porque eu me... Agora eu estou tocando 12 anos, né? Eu me perguntei... Eu sempre fui interessado na música latina e a música da África. Não sei por que, foi naturalmente. Foi assim. Eu me pensei, eu vou para o Brasil ou eu vou para a Cuba? Então, um dia eu encontrei um cara no Berlim, um percussonista chamado Dudu Tucci. Ele acompanhou, em 82, a Rigobana B no Gestor Spanning. Ele ficou ali. Eu encontrei ele, ele morou na minha casa. Nós fomos amigos. Ele me ensinou um monte de coisa da percussão brasileira. Então, foi o início desse caminho, né? Perfeito. Então, tipo, há quatro anos atrás eu me decidi viajar para o Brasil. Mas, aprender na rua é meio difícil aqui. Eu ouvi mais do que eu toquei. Aprendi mais lá fora, né? O Alas tem outras atividades dentro da música? Não, eu também. Eu não sou músico, eu trabalho no rádio e televisão ali também, em Berlim. Eu faço, tenho um programa com você. É mesmo? Eu da música. Que maravilha. Faço. E toca música brasileira lá no teu programa? Sim. Eu faço. É em Berlim? Sim. Berlim, antiga Berlim Ocidental. Berlim, capital da Alemanha. Agora, temos nem oriental, nem ocidental. É, exatamente. Mas foi, Zé Nafaz, Berlim, foi da ocidental. Agora, é preciso que o telespectador do canal de ar saiba que essa relação do Andrés Weiser com a música brasileira não é só com o Paulo Moura, não é só com a Bahia, não é só com essa viagem. Ele já, habitualmente, trabalha com um trio e desse trio faz parte o contrabaixista Jorge de Dergas, meu querido amigo, casou com uma dinamarquesa, namorando por lá mesmo e tocou aqui muitos anos com o João de Aquino, muitos anos com o Paulo Moura, né? E esse trabalho, o trio, como é que se chama? Weiser, Roda, Dergas, não é isso? Não, não. Primeiro, nós queríamos fazer assim, Dergas, Roda, Weiser, porque é sempre bom quando os nomes dos artistas aparecem no disco. Claro, gravadora, gravadora não queria porque nossos nomes são, ninguém da inglês pode falar Weiser, não sei, não sei o que, então nós botamos Chiami. Chiami com X. Chiami é nossa terra, é uma dialeto quimbundo. Ah, Chiami, foi o Jorge Dergas que levou essa ideia? Um amigo dele, chama Waldemar Bastos, um cantor. Waldemar Bastos, compositor angolano. Sim, ele botou. Interessante essa ideia. Também, filho do Dergas. Mas eu acho que a gente podia parar um pouco com esse papo, para ver um pouco de som aqui. Paulo Moura, você sugere o quê? Você tocaria o quê para a gente, você com o Weiser? Vou tocar aquilo que nós ensaiamos agora mesmo. É, aquela que é tua. É, que é minha. Está no teu novo disco? Não, essa música é muito recente. Eu estou gravando um disco agora, terminei um disco que... Não, mas esse disco a gente vai falar, eu quero você, eu não quero que você fale desse disco. Quando você lançar ele, eu quero você inteirinho aqui, lançando esse disco. Isso. Aí, bom. Então vamos guardar todos os truncos. Enquanto esse disco, então, não chega aqui... Aí vamos ver esse Vascaíno. Vamos ver o que você falou. Que será para um disco futuro. Futura. Maravilha. E que se chama Vascaíno, é isso? Vascaíno. Então vamos lá. Paulo Moura no sax soprano, Andrés Weiser nas congas. E que se chama Vascaíno. O que você acha 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 que Tchau, tchau. 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 Maravilha.